Salve, amigos! Dia Dentista aqui no Canto do Guerreiro. Quantos implantes você precisa para fazer a prótese protocolo? Quantos parafusos, os implantes dentários, o dentista faz no momento cirúrgico e instala na sua cavidade bucal para você ter uma prótese protocolo? Se você não sabe o que é prótese protocolo, prótese protocolo com implantes dentários é a famosa dentadura fixa. Você sabe que quem tem dentadura, infelizmente por algum trauma ou algum outro problema, perdeu todos os dentes, na maxila, que é a parte de cima, ou na mandíbula, na parte de baixo. E a dentadura nada mais é do que uma prótese total móvel. Prótese total significa ter todos os dentes e móvel porque ela tira e coloca. Então, com os implantes dentários, agora você faz uma prótese fixa, uma dentadura fixa com implantes dentários e ela é conhecida como protocolo. E muitas pessoas perguntam, principalmente porque querem negociar com seus dentistas, mas peraí, um implante, dois implantes, quatro implantes, cinco implantes, como é que funciona? O vídeo não vai ser sobre precificação, sobre valores, até porque não tem como, né? Aqui na minha cidade tem 200 mil dentistas, cada um tem seu preço. E ainda mais pelo Brasil afora, não sei de onde você está vendo esse vídeo, comente aqui embaixo, você pode até falar qual foi o valor que passaram para você na sua prótese protocolo, mas não adianta eu passar o meu valor, que às vezes é mais alto, mais barato e não importa. Você tem que consultar o seu dentista. Mas vamos falar sobre quantos implantes precisam para fazer a sua prótese protocolo, tá? Antigamente a gente fazia quanto mais implantes necessário. E o número de implantes dentários vai ser diferente de cada caso e de cada arcada. Ou seja, você fazer uma prótese com implantes dentários protocolo na boca de baixo, na mandíbula vai ser diferente da de cima. Mas funciona assim, depende também da quantidade óssea que você tem. Para a gente instalar uma prótese com maior número de implantes, a gente precisa de uma boa quantidade óssea. Mas eu posso passar para você um exemplo básico, eu sei que você gosta de respostas rápidas. Quatro implantes dentários você já consegue resolver várias questões. Na prótese protocolo inferior, tem casos que a gente consegue fazer de quatro a seis aqui na região anterior, que é na região aqui entre a região do canino e o canino. Pacientes que tem uma saúde óssea invejável, que tem osso na posterior, que tem osso por toda a cavidade bucal, a gente consegue fazer quatro a seis implantes separados ali, distribuídos de uma forma mais matematicamente perfeita. E depende, se você tiver uma prótese com quatro implantes e ela for bem feita, está tudo ótimo. Não é porque você tem quatro implantes e outra pessoa fez com seis implantes que está errado, não. Em algumas situações a gente faz mais implantes, porque a gente precisa da posição que os implantes ficaram, isso acontece muito no superior, porque é mais fácil ter uma falta óssea generalizada na região superior. Não estou falando que isso acontece obrigatoriamente, pode acontecer. Mas às vezes os implantes podem ficar mal distribuídos. E a gente consegue fazer, a gente precisa fazer alguns certos números de implantes, eles têm que ter várias regiões para a gente ter a prótese bem encaixada. Só que hoje nós temos implantes igomáticos, nós temos técnicas de encoragens diferentes, o que nos permitem a gente usar um menor número de implantes. Esse videozinho eu não vou deixar ele ser longo. É para você entender que a prótese com implantes dentários vai ser diferente para cada pessoa. E com quatro implantes dentários bem distribuídos, como por exemplo aqui na frente, que a gente consegue colocar quatro implantes dentários, ou a gente consegue fazer de quatro a seis distribuídos em toda a região. Se o paciente tiver uma região óssea adequada, o dentista consegue fazer a sua prótese parafusada, a sua dentadura fixa. O videozinho ficou curto, então eu vou deixar esses dois vídeos aqui no card para você assistir sobre implantes dentários. Se você já tem implantes dentários, todos os vídeos aqui do canal, eu além de tirar dúvidas sobre implantes dentários, eu gosto de passar dicas para você. Você conhece irrigadores orais? Rigadores orais hoje em dia são muito mais em conta. Tem dois modelos aqui super baratos para você dar entrada e começar a higienizar da melhor forma. Porque se você tem uma prótese total fixa com implantes dentários e você não usa irrigadores orais, você não está higienizando. Talvez é por isso que você reclama de mau cheiro, por isso que você reclama que está parando comida, por isso que você reclama que está sangrando muito. Você precisa ir no seu dentista frequentemente fazer a sua manutenção da sua prótese, mas os irrigadores orais, eles te ajudam bastante. Veja os videozinhos, dá uma olhada aqui nos links com desconto para você comprar seus irrigadores orais na Amazon, site super confiável, você já conhece. E é claro, aquele javazinho, vai lá e se inscreve no canal aqui do G Dentista para ajudar o nosso trabalho. Indica esse vídeo para mais pessoas que têm dúvidas sobre implantes dentários. Aquele abraço.